Está aqui com a bancada dela pronta, porque a gente vai falar de um assunto que muita gente tem dúvida ainda. A obesidade é uma condição muito complexa e está afetando milhões de pessoas no mundo todo. É uma doença crônica. E aí tem muitos indivíduos que não conseguem emagrecer e acabam fazendo o quê? A cirurgia bariátrica, não é? Só que daí depois que a pessoa faz a cirurgia bariátrica, ela deixa de lado algumas situações, como por exemplo a alimentação. E é por isso que hoje a gente vai falar com a nossa nutricionista, porque ela tem dicas especiais para a gente. Por quê? Eu, como uma bariátrica, eu sei, apesar que a Renata falou que no caso dela ela não consegue. Olha só, como é caso por caso, é indivíduo por indivíduo. Adoro um sorvete, massa, que delícia. Purêzinho. Purê de batata. Uma polentinha com aquele caldinho do frango, mas desce. Mas engorda também, não é, Nutri? É verdade. E tem muita gente que às vezes acaba não conseguindo comer direito e acaba na bebida, vai, que é uma beleza. E a gente tem que tomar cuidado com isso também. Aí o que eu vim falar hoje um pouquinho para vocês? Para a gente priorizar a qualidade dos alimentos. Que no caso seria, né? Às vezes aquela beliscadinha que a gente dá, não tô com fome. Vou comer só um chipzinho, vou comer só um salgadinho. Aí pega um negocinho desse aqui, gente, que tem quase 500 calorias. Com a caloria desse chipzinho aqui, dá quase para a gente comer essa cestinha inteira. Inteira? De frutas. Inteira. O moranguinho desse aqui, se eu juntar cinco moranguinhos desse aqui, vai dar umas 11 calorias. Ah, eu sei. Mas vamos falar a verdade, gente. É tão gostoso. Por exemplo, você tá assistindo, né? Aí a gente agora, não tá? Não é gostoso você ficar beliscando? E por que não beliscar uma coisinha saudável? Eu já tava aqui, a patrina, aqui, assim, eu não sei por que a gente tem isso. Mal costume. Por que a gente é assim? É hábito? Mal costume, são hábitos. Porque se você tiver na tua casa um moranguinho lavadinho, uma frutinha cortadinha, uma banana cortadinha, não é mais fácil você chegar, pegar lá e comer? Claro. Se o negócio já estiver pronto? Claro. Então muita coisa é a gente se programar. Quando a gente se programa, a gente faz um planejamento, a gente deixa as frutinhas lavadinhas, a gente deixa a comidinha preparada. Deixa as marmitinhas prontas. Você acha que você vai chegar na tua casa e vai pedir um lanche se você já tem uma refeição pronta? Então é tudo questão da gente se preparar. Outra coisa também que a gente vê que é a questão de praticidade, né? O tal do achocolatado. Eu não tomo leite, tá, gente? Eu não gosto de leite, mas eu sei que tem muita caloria aqui. E quando você vai tomar o leite com o Todd ou outra chocolatada em casa... Ai, vou desmarcar a marca. Peraí, pronto. Pode mostrar agora, Bruno. Olha lá, te coloquei o dedo em cima. Eu fiz minha unha hoje, então tá bonitinha. Pode mostrar. É tipo assim, a praticidade às vezes é o pior caminho, né? A praticidade é o pior caminho. Por isso que eu falo de a gente se programar, fazer uma rotina, criar uma rotina saudável, ajuda muito mais. Se você deixar pronto uma bebidinha pra você fazer de manhã, você não vai recorrer a uma bombinha calórica dessa, né? O que é isso que você trouxe, Dai? Uva passa. Uva passa? Se as pessoas não gostam de beliscar, é uma opção pra gente beliscar. Você quer que eu belisco uva passa? O tal da uva passa, gente, é só no Natal. Não é no Natal? Claro que não. Não, uva passa é uma delícia. É uma opção de lanchinho pra você beliscar. Deixa eu ver o lanchinho. A cara. É hábito, né? É hábito. É porque eu não gosto de uma passa, tá, gente? Ah, mas eu ia falar. Eu, se eu tiver um potinho desse, vai de uma vez só. Deixa eu fazer uma pergunta. Nem no arroz. Não, no arroz não. Gosto dela pura assim mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Kelly. Você tem dumping? Tem. Quando eu como muita gordura e açúcar. O que que é doping, gente? Quando a gente come... Ah, explica você. Mais fácil, né? Quando a gente come açúcar e gordura em excesso, principalmente no bariátrico, ele vai... É um calorão. Rapidinho. E aí, é um sinal que você tá se alimentando errado. Então, muita gente às vezes fala assim, bom, eu sou bariátrica e não tenho dumping. Nossa, que alegria. Ai, gente, vocês deviam estar tristes. Porque é um sinal pro corpo que aquilo não tá fazendo bem pra você. Então, o dumping é como se ele fosse um sinal. É, eu tô certa, então? Ele é. É, mas não tão certa, porque não era pra você sentir o dumping, entendeu? Entendi. Então, tem gente que come, não passa mal, não recebe esse alerta do corpo e continua comendo mal. E eu vou te falar, quando eu tomo, como muita coisa assim, errada, que eu vejo... E aí, geralmente, quando eu tô viajando, porque daí a gente come meio errado e dá um dumping danado. O que que é isso aqui que parece um alpiste? Gente, ela trouxe alpiste pra nós. Não, gente, só um gergelimzinho. Eu trouxe uma chia. É, por quê? É pra melhorar a qualidade da nossa alimentação mesmo, sabe? Isso aqui parece alpiste, tá, dai? Mas não é. Mas não é. Quem tem passarinho em casa. Quem tem passarinho em casa acha que é alpiste. É gergelim? É que eu vi gergelim, mas é pretinho. Tem dos dois. Hum! Você comer pura, assim, não vai ter gosto de nada. Mas ele serve pra aumentar as quantidades de nutrientes dos alimentos que você come. Por exemplo, se você colocar ele misturado numa fruta, não tem gosto de nada. Gosto na salada. Na salada também pode ser usado, mas ele vai aumentar a quantidade de nutrientes que você tá ingerindo. Ah, mas é gostoso. E visto que o bariátrico ingere muito menos nutrientes do que deveria, né? Tem que comer muita carne e proteína, tá, gente? Muita carne, muita proteína. Mas, ó, tem muita gente que não consegue comer carne. Não é? Então, pera aí que você vai falar comigo sobre isso daqui a pouquinho. Porque agora sabe o que é? Que tal, gente? Deixa eu tirar aqui a minha... Viu ao piscina.